Olha aí O tempo passou, a vida mudou, mas eu continuo seu Ainda sou o mesmo, ou apaixonado Se eu estou errado, não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você Olha aí O mundo girando e a gente se esbarrando outra vez Olha aí O meu coração indo contra a razão, sentimento Não se desfez, recaí Quando te vi, a paixão veio à tona Fui a local, te beijei a lona O meu corpo tremeu O tempo passou, a vida mudou Mas eu continuo seu Ainda sou o mesmo, ou apaixonado Se eu estou errado, não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você Ainda sou o mesmo, ou apaixonado Se eu estou errado, não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você 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 Com você Amém.